Música Fernando Chuveiro Chuveiro C H I I R Chuveiro C Catlin Alface Alface A L F A C Alface Fernando Prado R A Mil C Catlin A Rosa A R A P O S A Colve e Flor C Sil A Música I I Música I 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 PORTFOLIO 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 Infravermelho Infra-vermelho 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 Fernando, acuidade Acuidade Catherine Gnatalgia Gnatalgia Imaginados a burgir Gnatalgia J-N-I-A-T-A-L-G-I-A Gnatalgia O Fernando acertou todas O Fernando é campeão Hoje A Cicletabile A Cicletalam Legenda Adriana Zanotto